Fala galera, tudo bem com vocês? Marcos Tomás para mais um vídeo do canal e eu tô aqui ainda com a ajuda do especialista Bruno César, diretor da Sublime Leilões. Brunão, vamos falar para a galera que está assistindo a gente aqui, ó, exemplos de lucratividade na arrematação. Tem muito vídeo aí que fala, ah, fiquei milionário, fiquei bom, fiquei isso, fiquei aquilo, vamos ver aqui, ó. Eu vou dar um exemplo e o Bruno vai dar outro, de quanto clientes ganharam ou nós, não sei se ele tem alguma arrematação pessoal, mas quanto que nossos clientes ou arrematantes ganharam em alguns imóveis. Fica aqui com a gente. Fala galera, tudo bem com vocês? Marcos Novaes para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar de exemplos de lucratividade. Eu já falei em alguns vídeos, falo sempre em alguns vídeos, de arrematação. Eu já tive casos aqui de arrematação, inclusive que eu uso de exemplo com a anuência dos meus clientes na questão do TBI, de clientes que pagaram num apartamento de quase 600 metros quadrados no tatuapé, o valor de um milhão na arrematação. O valor que a prefeitura acha que vale, 3 milhões e 700. Valor de mercado, 2 milhões e meio. Ou seja, ele pagou na arrematação menos do que a metade do valor de mercado. O valor que deveria ser cobrado, né? Exato. Porque muitas vezes a avaliação é defasada, enfim. Então eu tenho casos de mais de 50% de lucro. Ou seja, de 1 milhão para 2 milhões e meio, foram 150% de lucro. É uma margem muito alta. Isso aí é um elefante branco, Bruno. Não vou enganar a galera aqui. É um elefante branco que a gente achou e caiu no colo do cliente. A gente sabe que a lucratividade é um pouco menos. E eu sei que você tem um caso lá na minha região, que eu quero que você conte um pouquinho aí de um apartamento de alto padrão. Quanto foi? Teve mais de 30 lances, foi disputado os lances. Quanto começou? Quanto foi vendido e qual que é o valor que a pessoa lucrou? Bom, Marcos, a consulta é pública, né? Sim. Então eu vou citar esse exemplo, mas as pessoas elas podem jogar no Google apartamento, nota tua pé, sublime leilões. Vai aparecer o link lá, tá? Eu costumo falar e comprovar. Tá certo. Porque antes do nosso vídeo você comentou que as pessoas elas costumam ensinar o caminho. Como é? Elas ensinam o caminho, mas não trilham junto, não vivam junto. Eles contam de experiências, mas não mostram. Sim. Ou seja, mata a cobra, mas não mostra o pau. Não, aí não serve. Mas a consulta é pública, como eu falei, como diretor da Sublime Leilões eu não posso arrematar leilões da nossa gestora, mas posso nas demais. Mas eu vou usar esse exemplo apenas para ilustrar. Então foi um leilão disputado, se eu não me engano foi 22 lances, alguma coisa assim, mas um apartamento de alto padrão na rua Itapeti, no Tatuapé. E o valor de mercado dele, 2 milhões e 700. Sim, eu conheço. Começou o leilão, vocês até me perdão os números, que é um leilão que... É um valor aproximado. É um valor aproximado, tá? Estou até arredondando para ficar mais fácil. 2 milhões e 700 o valor de mercado. Sim. Pode considerar aí o valor de 2 milhões e meio que foi avaliado para leilão. Sim. O valor de primeira praça. e começou o leilão com 50% desse valor, por 1 milhão e duzentos e pouquinho. Tá? Arredondando. Tá, arredondando. E aí diante dessa disputa, acabou o leilão por 1 milhão e 645. Ou seja, 1 milhão e 650, vamos arredondar. Para 2 milhões e meio, que é o valor de mercado, da avaliação... É, valor de mercado 2,700, valor de avaliação 2 milhões e meio. Para o valor de mercado, são 950 mil reais de lucro. Sim. Vamos esquecer o mercado. Vamos falar no valor de avaliação 2 milhões e meio. 2 milhões e meio. São 750 mil de lucro. Sim. É, a gente... É claro. 1 milhão e 650. 1 milhão e 650. 1 milhão e 650. 850 mil de lucro. 650 para 2 milhões, 350. Mais 500, 850 mil reais de lucro. De lucro. É, é claro que a gente precisa somar os 5% da comissão do leiloeiro. Lógico. A questão do ITBI, que você é especialista, pode até falar melhor que eu. Exatamente. Se, num caso como esse, esse caso do Bruno aqui da Itapeti, se ele buscou uma assessoria jurídica especializada em redução de tributos imobiliários, ele em vez de pagar, em vez de pagar 75 mil, 3% sobre 2 milhões e meio, ele vai pagar 3% de 1 milhão e 600. Então a gente consegue aí reduzir aproximadamente de 25 a 30 mil reais de imposto. De imposto. Fazer com que a pessoa pague menos. Esse é um dos casos de sucesso. Sim. A gente faz diversas arrematações, né? Diversas vendas em que tem arrematação. Alguns casos com um único lance é vendido. Exato. Outros casos mais concorridos. Exato. Lembrando que a gente faz leilão aí na maioria das vezes no estado de São Paulo ou fora, né? Esse é um caso de sucesso, tá? Mas tem vários outros. Tem vários outros, tá? A margem ela é muito alta. Sim. Desde que você compre com cuidado, né? Compre com uma assessoria. Exato. Claro. E tem toda a nossa ajuda também. Neste caso do Bruno, aproximadamente 40% de lucratividade perto em relação ao valor de mercado, se for juntar tudo. 35, 40% de 1 milhão e 600 para 2,7 milhão. Sim, sim. 1 milhão aí de diferença, acho que até um pouco mais. Nesse caso, né? Conversando com o leiloeiro, né? Nós até conversamos com o arrematante. Ele chegou a comentar que o intuito dele era revender. Então, você vê, um apartamento de alto padrão. Um apartamento super cobiçado, né? Exatamente. E vamos supor que na pior das hipóteses, ao invés de ele vender pelo valor de mercado de 2,7 milhão. Ele abaixa um pouco para vender rápido. 2,4 milhão. Sim. A gente tem aí uma arrematação com sucesso em menos de 6 meses. 800 mil reais de lucro aí, brincando. É, a gente, a gente, realmente a gente não encontra uma rentabilidade tão... Só no leilão de imóveis. Existe produto nem bancário, não existe. Não tem. Só se fazer coisa ilícita. Sair lá com a gente. Não, não é a nossa parte. Galera, vou ficando por aqui. Se você quer saber mais sobre isso, dá uma sapiada no canal. Se quiser, dá uma sapiada no canal da Sublime. Tem bastante coisa legal lá. Eu falei para o Bruno, a gente faz esses vídeos, mas eu também tenho conhecidos outros leiloeiros. Sim. A gente, enfim, a gente não está fazendo aqui a propaganda. A gente está falando sobre a arrematação. A possibilidade de você conseguir, através da Sublime ou qualquer outro leiloeiro, você conseguir bons negócios para você, para a sua empresa, para a sua família. Enfim, é uma ótima forma de fazer o dinheiro multiplicado. É, Marcos, eu acho que apenas deve ser feita essa consulta prévia para ver a idoneidade do leiloeiro. Isso aí, a gente já tem até um vídeo gravado. Olha aí que bacana. Que a gente fala como saber se a pessoa é leiloeiro. Às vezes tem pessoas que estão fazendo sites errados. Tem bastante coisa aí no canal. Legal. Tem uma olhadinha aí, tá bom? Fica o convite aí para a galera entrar no nosso site também. Vou deixar todos os links aqui para vocês, para vocês acompanharem um pouquinho do trabalho do Bruno e da Sublime Leilóis. Vamos ficando por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, galera. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho